Atenção motoristas, por causa de obras na rede subterrânea da CEMIG, a partir de hoje a Avenida Antônio Abraão Caram, entre a portaria do estádio Mineirão até a Avenida Antônio Carlos, ficará interditada parcialmente. A obra deve ser concluída no dia 19 de outubro. Faixas e placas vão orientar os motoristas. Outras informações no site da BH Trans. Bom, e hoje o programa especial, a gente tem aqui Fernanda Tacai, nossa convidada, falando de livros, CD, e nesse bloco a gente recebe também a repórter do Mais Ação, Brisa Marques, que está fazendo aniversário hoje, né Brisa? É, eu estou comemorando. Parabéns para você. Obrigada. Você fez sábado, né Fernanda? Parabéns para você também. Nós vamos falar agora do programa, do quadro Ação Ilimitada. Que projeto é esse? Então, esse é um projeto que foi uma ideia, na verdade, da Ju, que já é apresentadora, né, Juliana Franqueira, com o Gustavo Reis, que é um paratleta aí, está treinando para as Olimpíadas e tudo. Me chamaram, convidaram e eu topei assumir o posto. Você está conversando nesses quadros com pessoas que superaram a deficiência e encontraram no esporte um pique novo, pode-se falar assim? É, assim, não só com essas pessoas, mas a gente está evidenciando também ações que trazem esse tema, né, do deficiente, da pessoa com deficiência e o esporte de ação e aventura, que tem gente que acha que essas pessoas têm limitações, têm que ficar em casa, mas o negócio é sair de casa e fazer esporte e ficar animado. E nesse ano de Olimpíada e a gente, a próxima Olimpíada sendo no Brasil, um tema muito sugestivo, né, Brisa? Exatamente. Inclusive, hoje começam as Paralimpíadas em Londres, né, então, acho que é um tema que a gente tem que tratar e dar cada vez mais atenção, né, aqui no Brasil, principalmente. E esse programa vai ser de quinzenal? É um programa quinzenal, né, hoje ela estreia às 22 horas, passa na TV Brasil na quinta às 17h30 e reprise aqui na Rede Minas de novo no sábado, 7h45 da manhã. E o Jornal Visual vai exibir também quinzenalmente. O pessoal não pode perder, é uma ótima oportunidade de mostrar como a superação faz a diferença na vida, né? Exatamente. O negócio é qualidade de vida, não importa qual a deficiência. Exatamente. Ok, Brisa, muito obrigada pela participação aqui, sucesso nessa nova empreitada sua, ok? Obrigada a você, tudo de bom pra vocês. Obrigada. Vamos continuar falando com a Fernanda Takay? Agora o assunto é o livro A Mulher que Não Queria Acreditar. Esse aqui já é um trabalho que você faz nos jornais, no Sá de Minas e Correio Brasiliense, você reuniu o seu trabalho lá, de lá aqui. Eu escrevi por seis anos, né, comecei no Correio logo depois, comecei no Estado e o Correio começou a publicar também. Eu fiquei seis anos escrevendo sem parar toda semana e até mandar um beijo lá pro João Paulo, meu editor, que há um ano eu parei porque eu tava fazendo tanta coisa, você vê, né? Ao mesmo tempo eu falei, ah, eu vou dar um tempinho na escrita pra me dedicar mais à música, mas de vez em quando eu escrevo ainda, assim, pra revistas me pedem ou pra jornais mesmo, mas coisinhas pontuais. E os fãs dos outros estados não tinham como ler, né? Só quem tava aqui comprasse o jornal ou era assinante na internet. Aí eu resolvi fazer uma compilação. Compilei o primeiro, que foi a Nunca Subestime, uma mulherzinha, e depois esse aí, que é o mais recente, que esse é a safra mais nova, né? É, na verdade esse livro aqui foi lançado no ano passado e agora que você tá trabalhando nele. É, agora que eu tô na turnê de divulgação do livro, né? Porque eu tava lendo, gente, realmente, assim, muito bacana, as crônicas, os contos são ótimos. E aí você até conhece um pouquinho da Fernanda Takaia. Ah, bastante. Mãe, né? Filha, né? Tem umas histórias bem legais aqui. Como é que você, como é que é escrever, assim? É como escrever uma música também ou é bem diferente? Não, é diferente. Até porque na música eu faço mais a melodia e a harmonia. Quem escreve mais letra é o John. E é uma ironia, assim, acabar escrevendo tanto, né? Como eu escrevi nos jornais, mas é diferente. Acho que no texto, como eu escrevo ali situações do cotidiano, basicamente são as coisas que eu gosto de... Colocar um olhar diferente sobre aquilo que acontece na casa de todo mundo, eu acabo me entregando mais, assim. As pessoas me conhecem melhor. Eu escrevo de uma forma simples, mas bem humorada. Tem uns que dão uma choradinha também, que o pessoal fica emocionado, mas a maior parte é engraçado. Eu gostei muito da nata do leite. Lembrei também da minha avó. É? Porque eu também não gosto de nata do leite. E tem muita gente que eu conheço, assim, que eu acabo criando alguns personagens que são baseados em gente, em pessoas que eu conheço, assim, que passam, ou que tocam comigo, ou que eu vi ali, fatos curiosos. Mas eu jogo uma ficçãozinha, assim, para não ficar também muito literal. Realmente, é muito divertido mesmo. E agora me fala, como é que surgiu a Fernanda Taká escritora? Porque não deixa de ser, né? É um trabalho com literatura que eu acho que você não vai parar. Eu era só leitora, né? Vem aqui, fala comigo que virou uma cachaça, começar a escrever. Não, eu era leitora. Eu comecei a escrever porque a carreira de vocalista, né? De cantora, me deu uma visibilidade. Eu era convidada, vez por outra, para poder escrever. E quando eu fui convidada pelo Estado de Minas para assumir a coluna, foi por causa de vários textos com assuntos diferentes. E eu acho que um colunista de jornal, ele tem que saber, principalmente que exercita a crônica e o conto, tem que saber lidar com essa amplitude de leitores, né? Que vem de todos os lados, assim, interessado por várias coisas. E eu comecei a escrever com mais naturalidade nesses seis anos. Mas é um aprendizado, é um exercício, né? Porque você mesmo disse que esse aqui está mais maduro, vamos colocar assim, do que o primeiro? Você nota que você vem crescendo enquanto cronista? Acho que os textos são melhores. Acho que esse primeiro tem textos emocionais, assim, talvez, que eu tenha, né? Coisas que eu queria falar e escrever, mas esse aqui, os textos do livro mais recente são mais bem escritos, eu acho. Agora, aqui tem uma parte, os dois livros têm temas da mulher. Isso é, você gosta de falar sobre isso? É uma forma de falar um pouco de você por isso? Eu sou a mulher, eu sou a mulher. que não queria acreditar. É, a mulher que não queria acreditar e o outro não subestima a mulherzinha. Aqui a mulherzinha seria pequena, né? No estatura. É, a mulherzinha. Mas eu vou até fazer a gente falar, ai, mulherzinha, você não acha pejorativo? Não, é uma mulherzinha carinhosa. São as mulheres quase invisíveis que estão sempre do nosso lado, que fazem coisas que você acha que você dá conta, mas você não dá conta, só essas mulherzinhas especiais que dão. E eu também, na época que eu comecei a escrever, eu me colocava à prova, assim, será que eu consigo escrever? Será que eu consigo aceitar mais esse desafio? Ai, eu aceitei e vi que eu conseguia, assim, tô longe de falar assim, eu sou uma escritora. Acho que eu sou um aprendiz de escritora, sou a cantora que escreve, né? Mas, eu acho que a gente tem que se desafiar, né? Isso é importante. A vida desafia a gente e, às vezes, a gente fala não, né? Mas, às vezes, é bom falar sim. Agora, eu vou ler, então, a pergunta da Letícia, viu que já tá cobrando lá no Facebook. Vou ler sua pergunta, Letícia. Gostaria de saber se, no livro, a mulher que não queria acreditar, Fernanda Takaio, conta histórias fictícias ou histórias que realmente foram vivenciadas por ela, do bairro Califórnia e Belo Horizonte. Tá, quase toda, mesmo as que são contos, né? Essas histórias aí, os textos que são contos, eles têm uma origem na vida real. E tem as crônicas que aí são realmente diretamente ligadas ao meu cotidiano, alguma coisa que eu queira falar do mundo, de algum sentimento nosso. Mas, todo mundo, até, tipo, tem uma que eu falo das capivaras da... Ah, é ótima essa capivara. Eu contei ela ontem, inclusive. É, eu moro na Pampulha, então, assim, eu vejo as capivaras, vejo que tem bastante. Lá no meu carangola também tem muita capivara. Então, elas são assim, elas chegam muito perto da gente. Outro dia eu estava no Museu de Arte da Pampulha e tinha várias capivaras. Até brinquei, tinha uma foto da minha filha com a amiga dela brincando. Falei, nova instalação, com as capivaras todas bonitas, perto da estátua, assim. Aí eu imaginei que uma das capivaras se tornasse tão humana porque ela comia o lixo ali das casas em torno da lagoa e ela foi virando humana. E aí tem toda a historinha dela. Mas, assim, foi uma visão, né? A minha visão cotidiana das capivaras que virou um conto. E uma coisa que eu achei, me emocionou nesse livro, foi uma última massagem. Que você, foi uma crônica para o seu pai. Foi. Foi uma, a gente falar de perdas é complicado, né? Sim. Mas foi um jeito gostoso, né? Emocionou, me emocionou. Lembrei do meu pai também, né? Esse é um texto que deu... Escrever é bom por causa disso. É um desabafo também. Então, muita gente me escreveu de volta. Talvez tenha sido o texto que mais teve gente emocionada e falando que também perdeu alguém, ou pai, ou mãe, ou irmão, não sei, filho. E às vezes você não fala sobre isso, né? Você não conversa sobre isso. E aí quando eu escrevi sobre isso também, eu sou do tipo que não falo muito sobre as coisas, mas na escrita eu falo. E aí na escrita eu recebo de volta um monte de gente que estava sentindo a mesma coisa e estava meio preso e saiu, assim, né? Tipo, como se fosse um... Pois é, e tem, além desse, da nata que eu falei, tem também daquele momento da sua filha quando tem que fazer uma cirurgia, né? É. E a gente vive muito isso e você, no caso, não tinha como falar com ela. Ah, eu já passei por isso porque você não tinha passado por isso. É que fica, filhos sempre perguntam pra gente. É verdade. Não, aconteceu isso com você também? Tipo, ah, fui na escola, não foi bem na escola. Você também? Aí você fala, ah, tá, também não fui bem. Ou, ah, minha calça rasgou. E a sua também? Ah, minha rasgou. Mas ela quando foi fazer cirurgia no braço, falou, mãe, quando você fez cirurgia no braço também? Ela falou assim, nunca passei por isso, tudo. E outro dia uma mãe falou também de novo, a coisa mais difícil que tem é você entregar um filho pra anestesia geral ou pra fazer uma cirurgia. Eu já fiz isso e eu te falo que realmente é horrível. É tão... Não, não porque, né? Os médicos não têm capacidade nem nada. É porque você vê a criança lá, naquele momento você não pode falar nada, você não pode... É, você tem que... Mestica os bracinhos, assim. É, é muito angustiante, mas deu tudo certo, claro, mas é um momento que você não tem que falar direito. É um novo aprendizado também. Todo dia a gente aprende com eles, né? E eu falo, é, então, eu falo que agora eu aprendi com ela. Falei, ó, Nina, agora que você passou por isso, sua experiência do braço quebrado, quando eu tiver a minha, eu vou te perguntar, como é que foi assim com você também? Porque aí você não fica com medo também. Essa troca é boa com a criança, né? Agora você tem outros projetos, você continua a escrever, vai continuar escrevendo em jornais, como é que é a sua rotina com relação à Fernanda Escritora? Eu tô fazendo um livro infantil, ele vai sair, se tudo der certo, no final do ano. Ele tá quase pronto, ele só não sai agora, tipo, no dia da criança, porque eu tô com o meu disco, né? Recém-lançado, vou viajar. É o disco, e agora que você tá divulgando o livro, né? Pois é, mas em breve vai sair o primeiro livrinho infantil. E aí são coisas? E eu tenho escrito, gente, por aí, assim, é só procurar que eu tô por aí. Pois é, tem até uma, aqui o prefácio feito pelo João Paulo, que ele fala aqui, vou ler só o finalzinho, assim, pode ser a musicalidade singular, a simplicidade, o jeito delicado de conversar, mas acredito em outra coisa, ela é dessas pessoas que tem o que dizer. É bom escutar isso, né? Muito, ainda mais o João Paulo, que é um cara super inteligente, foi, né, ele me incentivou demais, quando eu quis parar, até ele falou, ó, até vou respeitar a sua decisão de me parar depois de seis anos, mas, assim, sabe que a gente vai sentindo uma falta, ele é um grande incentivador. Agora, pra gente encerrar o tempo, infelizmente, tá acabando, eu tinha muita coisa pra conversar aqui, porque o livro realmente é muito gostoso, e tem uma parte desse livro que você fala do Herbert Viana. E aí, eu queria perguntar, a Fernanda Takay também tem ídolos? Como é que você... Tenho vários, vários. O Herbert é um cara que eu já me apresentei com ele em tudo, e a gente fez uma música pra ele depois que ele sofreu um acidente. E eu tenho vários. Ultimamente, eu cantei com o Gilberto Gil, eu nunca tinha cantado com ele, passei três dias muito próximo. E eu vou te falar que foi uma experiência artística grande, assim, imensa, porque ele é quem é, mas ele é muito atencioso, ele... Tu não fala que ele é zen, ele é zen. Ele é muito dedicado, ele passa som, ele ensaia, ele acorda cedo se precisar e vai dormir super tarde e tá sempre com a cara muito boa. Então, assim, é um... Pra mim, como artista, assim, eu espero chegar aos 70, como ele chegou agora, com essa disposição, né? Uma vitalidade impressionante. Pois é, pois é. Agora, você vai escrever pra criança, você já fez um show do Pato Ful voltado pra criança, e esse público, e esses fãs mirinhos, já tá preparada pra eles? Então, eu acho que, assim, o Música de Brinquedo foi importante, renovou o nosso público de uma maneira imensa e talvez tenha sido a primeira experiência dessas crianças, assim, show, né? Um show ao vivo, assistir. E eles, com certeza, vão acompanhar a gente. Ok, então. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? E volte pra falar do livro infantil com a gente. Tá bom, tá joia. Tá bom? Vou cobrar, hein? Obrigada. Bom demais, né, gente? Então, quer um desses, entra lá no Facebook do programa e responda. Alguma música de banda ou cantor mineiro te marcou por quê? Conta pra gente, participe. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente recebe a cantora Zinalda Zualo de Moçambique, que vem mostrar um pouco da música africana. E tem também Bioarte, um projeto educativo que une música e sustentabilidade. Um ótimo dia a todos. Tchau. Tudo acabado, mas pude ver em seu olhar Alguém sozinho Eu duvidei E até esperei Algum sinal Pois afinal O nosso amor É fundamental Você tentou Mal disfarçou Sua verdade A porta se abriu A porta se abriu Obrigado.